O governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Melo, fez a primeira visita após a eleição ao Parlamento nesta quinta-feira. Ele foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. No encontro, foi reforçada a importância do bom relacionamento entre os poderes. Vim aqui para demonstrar o meu respeito pela Assembleia, a valorização, a forma que eu quero trabalhar com a Assembleia, uma forma colegiada, a gente possa discutir as matérias importantes para o Estado. Eu acho que isso a gente consegue evoluir, ter mais fluidez naquilo que a gente vai encaminhar para cá. Uma boa conversa, de forma muito respeitosa, e isso não faz mal em lugar nenhum. Então, é um dos poderes mais importantes e eu fiz questão absoluta. De mesmo antes da aposta, vim aqui visitar, transmitir, eu disse aos líderes, todos os deputados que aqui estão, e especialmente ao presidente Sopelsa, que é um querido amigo de muito tempo, do meu desejo de que a gente caminhe junto, para que Santa Catarina tenha pressa, nós temos pressa, e a Assembleia será um braço forte, será um grande incentivo, incentivador, e dará condições de a gente fazer um grande governo. E eu tenho certeza que o parlamento, posso falar em nome dos 40 parlamentares, serão parceiros em todas as ações boas para o Estado de Santa Catarina. Os poderes, senador Jorginho Mello, eles são independentes, mas eles têm a obrigação de serem harmônicos, e essa casa pode contribuir muito com o governo. E eu tenho certeza que o senhor fará um bom governo pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Nós conversamos há pouco aqui em que a sua sensibilidade, a sua maneira de ser, a sua humildade, gente que vem de família humilde, que sabe o quanto é difícil fazer as coisas acontecerem, eu não tenho dúvida nenhuma que saberá fazer um grande governo. E aqui todos vão torcer para que possa ser, de fato, um grande e um bom governador para o Estado de Santa Catarina. É um prazer recebê-lo aqui e desejar que Deus lhe abençoe. Eu sei que o senhor é um devoto da Nossa Senhora Aparecida, ela vai estar sempre vindo. Eu sei que o senhor é um devoto da Nossa Senhora Aparecida,